Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês essa pimenta. Alguém conhece? Mas já me conta se você já comeu e se ela é ardida mesmo. Essa daqui é a pimenta chocolate rabaneiro. É uma pimenta muito saborosa, com sabor frutado e intenso. Pertence à espécie capsicum chinense. É uma das mais ardidas do mundo. O seu grau de ardência é de 580 escovilhe. Mesmo sendo muito ardida, tem um sabor de aroma maravilhoso. Também é conhecida como jamaicano rodipíperes. Existem quatro tipos de pimentas rabaneiro. Tem a amarela, a laranja, a vermelha e essa daqui que é marrom. A rabaneiro de cor marrom, chamada de chocolate por causa de sua cor. A pimenta rabaneiro tem inúmeros benefícios. Confira. Ela é rica em potássio, tem vitamina C, além de ser um poderoso anti-inflamatório natural, que pode tratar artrite, dores de cabeça. Também é importante para regular os níveis de insulina e auxilia na prevenção de diabetes. Além disso, ela é antioxidante e pode ajudar na queima de calorias. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e quer ser avisado sempre que eu postar um vídeo, ativa o sininho. Eu vou sempre estar fazendo vídeo de plantas, frutos, natureza e postando diariamente. Muito obrigado.